Olha aí, estamos aqui na escola que fica situada aqui na Maísa, em Mossoró, com o nosso querido deputado Mineiro, coordenador também, secretário e coordenador de todas as ações do programa Governo Cidadão, é isso? É isso. E Mineiro vai nos explicar o que aconteceu aqui, na verdade, vocês estão vendo aqui atrás, uma das maiores escolas que eu já vi aqui no Rio Grande do Norte em termos de área. É impressionante o tamanho dessa escola e o que foi feito aqui, né Mineiro? Então, senador Jean, você que sempre fica perguntando, preocupado como andam as ações do governo, e em particular as ações do governo Cidadão, essa aqui, Jean, é uma das 40 escolas que estão sendo reformadas pelo nosso governo. Essa escola aqui estava praticamente no chão quando nós assumimos, fizemos a metade da reforma, a reforma total e a outra metade foi construída, inclusive, essa bela quadra ali, pode dar uma geral aí? É uma quadra linda. Olha que beleza, olha aí. É uma escola que eu tenho um carinho especial. Primeiro porque ela tem mil, mais de mil alunos, alunos e alunas. Seguro porque o mais importante para mim é uma escola de um assentamento, assentamento Marisa. Que era aquele conjunto de fazendas que tinha aqui, produção de melão, frutas, etc., que faliu, basicamente acabou. E aí, na época do presidente Lula, eu me lembro de 2003, 2004, bem no começo do governo do presidente Lula, foi transformado e reforçado, consolidado como um assentamento altamente produtivo. Não é isso, ministro? Aí houve a reforma agrária, o Lula veio aqui. E o presidente Lula veio aqui na Marisa dar o título de posse, anunciar a questão do assentamento. E hoje nós temos essa escola aqui. E hoje é um bairro de Mossoró, é uma zona rural, mas já é quase urbana, né? Isso, e é uma escola belíssima, né? Nós temos todas as escolas reformadas, laboratório de matemática, de linguagem, de ciência, de química, de biologia, né? Como você viu. Então, assim, eu estou tendo a oportunidade de mostrar a você uma parte do trabalho do governo do estado que você tem se preocupado e tem perguntado. Como é que anda aí? Aí está aí, gente. É fantástico. Esse é o espírito desse financiamento, né? Que o governo do estado vem gerindo tão bem, né? E acertou tanta coisa que estava trocada, errada, equivocada. Aquele primeiro ano nesceu como gestor disso. Que o pessoal dizia assim, nossa, mas parou. Mineiro está revisando tudo, está revendo a papelada toda, está chamando todo mundo para conversar de novo. Foi isso, né, Mineiro? Teve que fazer quase que uma auditoria geral, uma revisão geral, até dos projetos. Tinha lugar que faltava água, tinha lugar que estava dentro de uma poça, Tinha lugar que estava dentro da lagoa, não tinha drenagem, como o próprio Hospital da Mulher, que nós vimos hoje de manhã. Então, teve muita coisa para corrigir, mas agora engrenou de vez e está aí, ó. A beleza da entrega dessas obras fantásticas, né? Obras que colocam o setor público da educação, da saúde, no nível que ele merece. É isso. Todos os projetos foram revisados e estão sendo concluídos. Estamos num ano aí de entrega de obras. E eu quero agradecer a você, por estar ali acompanhando, perguntando, se interessando, preocupado. E a disposição para nos ajudar nessa questão de educação, que você é craque nessa área também tem ajudado. Então é isso. Vamos, vamos. É isso aí. Estamos juntos sempre aqui. Estamos juntos, viu, cara? Estamos aí. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.